E este é o vídeo mais especial do canal Na verdade, é o vídeo mais especial da nossa vida Por quê? Por quê? Estamos grávidos! Estamos grávidos, gente! Com pegada, é isso? Não, 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 não Gente, dois a três. Agora, deixe um recado especial para outra pessoa. É um clichê, mas... Ai, amor, que clichê é? Ah, não sei o que. Oh, vida! Você é o amor da minha vida? Ai, que clichê! Não, é a melhor. Você não imagina o quanto você foi desejado. Você é o nosso propósito de vida. Que Deus já havia confirmado para a gente antes mesmo de ter você. Você é muito amado, desejado e só trouxe alegria na nossa vida e na vida da nossa família. Você veio para completar o nosso amor. Porque mamãe e papai já se amam muito, muito mesmo. E como não conseguem se amar ainda mais, porque já se amam demais, você foi feito fruto de um amor puro, um amor verdadeiro e um amor lindo. Que você tenha uma vida de sabedoria. Lembre-se que você é o propósito de Deus. Você é um presente de Deus para nós, nossa maior herança. E que você seja uma pessoa que impacte outras pessoas através da sua vida. Estamos muito ansiosos para te conhecer, mamãe e papai. Eclesiastes 3 diz que há tempo certo para todas as coisas. E chegou o nosso tempo, o nosso momento de viver a maternidade e de viver a paternidade. A gente está muito, muito feliz. Não é que sempre foi um sonho nosso ser pai? Assim, desde que eu conheci a Morgana, isso foi algo que realmente tocava muito a nossa vida. Tocava muito o nosso coração. Que um dia a gente queria ser pais, a gente queria ter os nossos filhos. Não um só, então não vai acabar por aqui. Não vai acabar por aqui. Esse é o começo de uma longa história. E foi um presente, foi uma surpresa muito grande, uma bênção muito grande de Deus na nossa vida. É, e aconteceu assim muito rápido. A gente não imaginava, tanto é que eu tinha alguns sintomas de gravidez. Porém, eu nunca achei que eu estava grávida, entendeu? Eu não achava, fazer pistete, deu negativos primeiro. Então, eu não imaginei que estava grávida. E a gente está muito, muito, muito feliz. Deus falou com a gente, né amor, desde o começo do ano, né? É, desde o início do ano. Deus deu vários sinaizinhos, assim, que a gente ia ter um filho. E a gente está muito contente, muito, muito feliz, né amor? A gente está muito grande, vai ser uma mudança muito grande na nossa vida. A gente está preparado. A gente está preparado e a gente está ansioso para ver o que vai acontecer daqui para frente. Para descobrir, né, se vai ser parecido. Comenta aí, vocês acham que vai ser menino ou que vai ser menina? Comenta aqui, hashtag menino, hashtag menina. Eu não sei ainda, a gente está ansioso demais para descobrir o que é também, né? É, e tem muita coisa. Na verdade, sim, a gente nem sabe tudo o que vai acontecer daqui para frente, mas tudo a gente vai mostrar para vocês aqui no canal. Vai ter muita novidade, vai ter chá revelação, tudo. Tudo o que acontecer na nossa vida. De nós três, a gente vai revelar para vocês. Nós três, ou nós quatro, ou nós cinco. Ou quatro ainda, porque a gente não sabe. Tem que ser muita, a família tem que ser grande, amor. A gente está muito feliz, agradecemos a Deus todos os dias pela oportunidade, pelo presente, né? Porque a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. Então, a gente está muito feliz pela nossa herança que a gente recebeu, né? E sempre foi um sonho meu, um sonho do William, desde que a gente se conhece. Eu acho que desde quando eu era criança, sempre tive um sonho de ser mãe, sabe? Para vocês terem noção, gente, eu já assisti todos os vídeos de maternidade que tem nesse YouTube, todos os relatos de parto, todos os diários de grande... Já assisti tudo, todos os YouTubers eu já assisti, entendeu? A gente começou a namorar, a Morgana já tinha 17 anos e assistia tudo sobre parto, maternidade. Então, ela sempre gostou disso, ela sempre sonhou com isso. Eu sempre gostei, sempre sonhei com isso. E eu nem acredito, nem cai a ficha ainda. Tá caindo? Qual é a sua ficha? Ah, sim, Ari. Agora caiu, mas na primeira semana foi uma grande surpresa. Não caiu, né? É muito engraçado passar a mão na barriga, né? Tudo isso, dar beijinho. Eu acordo, todo dia de manhã cedo, dar beijinho na barriga, beijo a Morgana. Porque assim, é um presente muito grande, eu tenho certeza que é o maior momento da nossa vida e se Deus quiser, a gente está muito preparado para esse bebê vir aí. A gente não sabe se é ele, se é ela, mas seja o que for, a gente está muito ansioso, um coração cheio de amor para dar para essa criança. E que venha com muita saúde, né? Então é isso, muito, muito obrigada por estar aqui, para acompanhar a nossa vida. Agora a vida, a nossa vida, né? Minha, tua e tua nenê. De alguns nenê. De alguns nenês que vão vir também. Muito, muito obrigada, gente. Comenta aí se é menino ou menina. Vamos embora. É isso. Te amo. Os dois somos pais. Tu já sacou que a gente é pai e mãe? Eu tenho cara de mãe? Agora tem cara de mãe. Tchau. 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 Tchau, tchau.